Agora, falando em dinheiro, Paulo, já que a gente entrou aqui no poder da ação do dinheiro, o que você acha que impede as pessoas de ganharem dinheiro? De acreditarem no projeto delas e falar assim, eu vou ganhar dinheiro. Eu entendo duas coisas. A primeira, a pessoa é emocional, é crenças. A pessoa não se sente merecedora. E se eu não me sinto merecedor, quando eu ganho pouquinho, eu me saboto e dou um jeito de perder. Tipo, em ações, eu ganho um pouquinho, eu vou vender quando era para comprar, vou comprar quando era para vender, vou comprar a ação errada e vou fazer besteira assim. Está todo mundo comprando, todo mundo comprando, quando todo mundo acabar de comprar eu vou e compro na alta. Eu vou fazer besteira, porque eu não mereço. Então, a crença de merecimento, a crença de quem você é, de identidade e a crença de capacidade são fundamentais. Se eu não me sentir merecedor, você pode saber o que você souber de finanças, as técnicas, investimentos, você não vai sair do lugar. E se sair, perde. Se você não se sentir rico e próspero o suficiente, identidade de prosperidade, eu sou próspero, eu sou... Você também não vai tomar as decisões certas, não vai se associar às pessoas certas, vai pedir conselho. Em vez de pedir conselho para você, vai pedir conselho para um doidinho, que não sabe nada, está na internet falando besteira, mentindo, dizendo que tem ações, copiando... Quantas pessoas a gente sabe? Estou na internet copiando o que outra pessoa está fazendo, dizendo que faz, dizendo que tem ações, dizendo que sabe. O cara tem seis meses em ações e está dando aula na internet. Em vez de pedir conselho para vocês, vai aprender com um cara que não sabe nada. Mas por quê? Porque a identidade dele é igual à daquele cara, ele se identificou com aquela pessoa. Aliás, tantas pessoas que falam que investem em ações ou que ministram curso, às vezes nem investem, né, Paulo? Tem muito por aí, a gente sabe disso. E é um perigo, porque se o cara não coloca nem o dinheiro dele ali no mercado financeiro, não trabalha no dia a dia ali, não tem ações para ele, vai querer ensinar alguém a investir. É um perigo muito grande. É como um coach que se diz coach, mas não faz coach. Exatamente. Como é que ele é coach e não faz coach? Como é que ele é coach e não tem uma formação profissional em coach? Ele fala para você fazer, mas ele também não faz, ou ele não tem a experiência para aquilo. É complicado. Agora, Paulo, para uma pessoa que está assistindo a gente aqui, como identificar aquela pessoa que poderia ajudar ela, que ela poderia pedir aquele conselho, que poderia agregar mais para o trabalho dela ou para a vida pessoal dela, você tem alguma dica? Como é que ela pode observar e como é que ela pode abordar essa pessoa? A primeira coisa é resultado histórico. Essa pessoa investe. Essa pessoa tem um histórico de investindo. Primeiro é isso. Ele faz isso para ele, ele aplica dinheiro para ele, ele investe em ações, quais ações, qual é a rentabilidade, qual é a margem, qual é o ganho que ele está tendo, qual é a tese que ele segue. E depois é, quem ganhou dinheiro com essa pessoa? Quantas pessoas estão se dando bem com essa pessoa? Ah, fulano, meu trânsito, caraca, muita gente está se dando bem. Quantas pessoas têm depoimento favorável, foram, aprenderam, estão fazendo, estão dando bem? Esse é o primeiro. E o segundo é se a própria pessoa que está ensinando, se ela investe e ela tem resultado para ela. Sim. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, porque assim, o que eu penso? A pessoa, o Paulo falou uma coisa, eu vou até resgatar. O Paulo falou que ele andava, enfim, trabalhava, se relacionava com pessoas que ele tinha pena. E a gente vê muito isso. Às vezes as pessoas têm medo, ou elas se sentem frustradas de andar com pessoas ricas, com pessoas que têm essa mentalidade rica. Quais são os hábitos que você, Paulo, que tem muito sucesso, tem, que as pessoas deveriam ter para atingir esse nível de sabedoria? Olha, eu mapeei técnicas, cientificamente, oito hábitos. E eu criei uma equação matemática sobre isso. Então, o cara faz o potencial de enriquecimento dele com uma equação matemática. E são oito variáveis. Mas das oito, tem três. A primeira é persistência. Quem estava começando o almoço, persistência. Quem para no meio do caminho, não chega em lugar nenhum. É uma pegada forte, firme. Começou, acaba. Prometeu, cumpra. Foi, chegue. Iniciou o ciclo, acabe o ciclo. Meus filhos, jogando, estava karatê. A Júlia, pai, não quero mais karatê, tem que bater nas pessoas, não quero bater em ninguém. Tá bom, filho, você pode parar o karatê, mas agora você vai fechar esse ciclo, mudar de faixa. Quando você mudar de faixa, aí você para o karatê. Ai, pai, filha, você não é uma pessoa que iniciou, que começa e não acaba, que para no meio do caminho. Fecha o ciclo, troca de faixa, e você, no dia da troca de faixa, você para. E ela foi lá, fechou o ciclo, trocou a faixa e parou o karatê. Isso era tudo na nossa vida. Minha família é uma prerrogativa, é uma chave de família isso. A primeira é persistência, não parar no meio do caminho. A segunda é ambição. Todo dia eu chego, e aí, o que vocês querem para a vida? Onde é que vocês vão chegar? Quem são vocês? Então, assim, qual é o seu sonho? Eu pergunto para mim, qual é o meu sonho? Uma vez, uns 5 anos, 6, 7 anos atrás, a Camila chegou assim, nós temos nossos murais da vida extraordinária, as imagens do que nós queremos. E nessa época, a gente estava em um apartamento de 220 metros quadrados, 4 vagas, piscina de raia. Puxa, era um luxo para a gente na época, né? Sim. 220 metros quadrados e tal. E aí, ela chegou e disse, amor, eu não vou fazer um mural esse ano, não, dos nossos sonhos. Eu disse, por quê? Parece que eu estou sendo ingrata com Deus. Estou sendo ingrata. Nós temos tanto, muito mais do que a gente imaginou. Aí, eu fui, faz sentido. Faz sentido, né? Faz sentido. Aí, eu fui orar, fui ler a Bíblia, fui pensar, fui refletir. Uma semana depois, eu cheguei para ela e disse, amor, não existe equilíbrio. Ou você está crescendo ou você está caindo. Eu não quero cair mais. Então, vamos crescer. E eu disse, dois. A gente doa quantos por cento que a gente ganha? Ela disse, vinte, vinte e dois por cento. E se nós dobrarmos? A gente dobra o que a gente doa. E se nós multiplicarmos por dez? A gente vai multiplicar por dez o que a gente doa. Então, vamos continuar ganhando. Vamos continuar ganhando. A gente tem um sonho de fazer um instituto para crianças carentes. Vamos continuar ganhando mais, 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 mais. E vamos sonhar. É, né? Quem você é? Sou filha de Deus. Quem é Deus? O rei. Então, você é filha do rei. Você é filha do rei. Filha do Deus vivo, donora da prata. Vamos fazer a diferença. Vamos ganhar e vamos inspirar pessoas ganhando. Com honestidade, com seriedade, com sobriedade. Sem estar rasgando, ostentando, dizendo que é melhor do que ninguém. E aí, está certo, vamos. No dia seguinte, nosso mural estava pronto. E retornamos aos nossos sonhos. Então, a primeira é persistência. A segunda é ambição. É sonhar alto. Sonhar. Não é ganância. Ganância é querer subir e passar por cima dos outros. Ambição é querer subir por meio próprio. De forma honesta, alícita. E a terceira é verdade, integridade. São três coisas que eu ensino meus filhos. A minha filha, de 18, participa do Meia TudoCisto falando disso. Ela é super carinhosa. A gente viu, né? A Júlia. Júlia. Ela é super carinhosa com o pai. É muito bonito de ver isso, né? Você vê que o Paulo e a família são muito simples. Eles tratam as pessoas. Então, isso faz toda a diferença. Então, o Paulo e 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 o Paulo e